E aí pessoal, retornando aqui o nosso detonado. Olha só o estilo da Eevee. Galera, o jogo tá excelente. Recomendo muito vocês jogarem. A história também tá um pouco... Um pouco não, muito. Cara, os personagens... Show the ball. Então sem mais conversas, vamos lá para o nosso gameplay. Ah, que se dane. Alec, qual é o problema? Não tenho interceptado nada além dessas porcarias de propaganda de xarope calmante e não sei mais o quê. Eu juro pelos céus, se o monopólio do Steric continuar... Alec, com a sua licença. Estes são amigos meus. Eevee Frye e seu irmão, Jacob. Alexander Graham Bell. Linguista, inventor e especialista em tecnologia. Escute Alec, tenho um favor para pedir para você. Mais um grande personagem histórico. Ahn, parece que o molde tá quebrado. Oh! Ele desmonta. Um desses teria sido útil na hora de trocar os meus fusíveis no topo do Big Ben. Alec está instalando outra linha telegráfica para a associação da imprensa livre. Para combater a companhia telegráfica Steric. Se eu consertar os fusíveis conectando linhas independentes do Big Ben, o Steric ficará enfraquecido. O problema é que estamos incapacitados. E... Pronto. Eu removi o mecanismo, então deve funcionar com a sua braçadeira. Já vou começar a usar. Jacob, espere. Senhor Bell, permita-me ajudá-lo com os fusíveis. Oh! Eu não sou orgulhoso a ponto de recusar, senhorita Frye. Ahn, podemos usar minha carruagem, mas por gentileza, se eu puder segurar as rédeas... Eu fico com isso. Ahn, eu posso ajudar. Ah, senhorita Frye, que bom que pôde me ajudar. Galera, só um comentário. Se você... Você realmente já deveria estar aqui. Esse é Alexander Graham Bell, cara. Inventor do telegrafo. Digo, eu espero que tenha entendido o que é pra hoje. Inventor do telefone. Ok? Então... Agradeço um pouco a ele. Se ela não consegue nem chegar até aqui, como o Raiz vai consertar a porcaria? Então, senhor Bell, o que faz um inventor? Eu planejo desenvolver um telégrafo fonético, que não envia pontos e traços, senhorita Frye, mas a voz humana. Telégrafo fonético? Hum, o nome parece meio grande. Você poderia chamá-lo só de telefone. Telefone? Hum, que bizarro. De qualquer forma, como eu dizia antes, a infância se tornou totalmente independente da companhia telegráfica Steric. Por isso, o senhor Graham pediu pra você preparar uma linha livre. Sim. Além disso, outras pequenas companhias independentes têm tido suas linhas abordadas. E elas não possuem meio de encontrar fusíveis quebrados. Que... Estão no corpo do Big Bang. Correto. Especialmente por ser necessário a autorização do governo pra passar pelos guardas. Eles não serão um problema. Vou reparar os fusíveis. ah, galera, o nosso tão aguardado lança cordas. Ah... ah... ... Ah... Tchau. Bela vista. Pronto. 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 Como facilita a locomoção no jogo, cara, esse gancho. Muito bom. Pronto. 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 Agradeço muitíssimo, senhorita Frye. Agora eu poderei prosseguir com a instalação da nova linha. Se eu puder ajudar em mais alguma coisa... Certamente. Por favor, volte para me visitar. Ah, eu tava brincando com esse dispositivo. E anotei a fórmula aqui pra você. Ele não tá perfeito ainda. Mas ele funciona. Nossa! 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 Talvez banhe até demais! Vamos! Calma agora! Calma agora! Calma! Calma! Ah! Ah! Rina! What the hell is that? Ah! Oh! You can't hear it! You can't kill her! Ah! 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 Não, não, Flippa! Não, não, Flippa! Não, Flippa! Não, Flippa! Não, Flippa! Foi a primeira mensagem recebida pelas linhas reparadas. Ah, e você pode ficar com o lança-cordas. Conseguimos obter outro pro seu irmão. Bom trabalho. Muito obrigado. Não há de quê, Sr. Bell. Agora já podemos defender a imparcialidade e liberdade de expressão. Imparcial e livre é bom, mas curto é melhor. Fli, que humor cáustico. E com isso precisamos partir. Boa sorte pros dois e... Contem comigo a qualquer hora. Comprem o xarope calmante do Steric aqui! É tudo o que ele bebe. Seu xarope está acabando com ele. Ele está ficando idiota. Ora, veja bem. Você está afugentando meus clientes. Dê o fora, eu vou fazer algo que você nunca vai esquecer. Não fale assim comigo, vendedorzinho barato! O que é tudo isso, então? Ah, deu fora! Com a sua licença, madame. Tome uma dose daquele doerro do Steric e você ficará bem, amigo. Vem até aqui! O que diabos você quer? Só tô tentando ganhar a vida! Já chega! Conte-me qual é a origem do xarope. Tudo que eu sei é que eles fazem a rota todos os dias entre os gasômetros e o hospício. Conte-me qual é o noro? Conte-me qual é o assim. O que está acontecendo? Define-me qual é o compadre. Hum! 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 Vamos descobrir onde o xarope é feito. Que tal? Hum. 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 Tchau, garoto. Tchau, garoto. Senhor, não esperava tão cedo. Explique. O dinheiro foi roubado. Irei recuperá-lo, prometo. Só me dê alguns dias, eu imploro. Vou recuperar tudo. O homem, carregado pela distribuição do xarope, opera um clube de luta na função. Bata calma. Boa, garota. Continua. Continua. Calma. Vamos. Mais devagar. Não de garota. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí galera, já deu tempo então, até a próxima, vamos lá acabar com esse charopo e próximo detonado, ok? Beleza, valeu, falou e até mais.